Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas novidades que chegaram pra mim da Mahogany. Gente, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, a minha revendedora Mahogany é a Lady Anne e ela sempre dá descontos pra quem compra falando que é meu seguidor. Então eu vou deixar passando na tela o contato dela, porque ela sempre tem muita coisa no estoque, ela faz muita promoção, então vale a pena vocês ficarem de olho nas promoções dela também. Então vamos lá, gente, eu tô completamente apaixonada, pra mim foi a melhor escolha da Mahogany, os melhores lançamentos da Mahogany, essa linha que eles fizeram com cheirinhos doces. Gente, olha isso aqui, eu já tenho dois que eu mostrei pra vocês, inclusive estão ali, eu uso quase todos os dias, nem que seja uma única borrifada, que é o rosinha e o lilás, que eu já fiz vídeo aqui pra vocês e falei realmente que eram os melhores lançamentos da Mahogany. E agora ela me mandou esse aqui, que é o Vanilla Cupcake, ai gente, e esse aqui que é o Creepy Suzette, eu não sei o que significa, mas eu já experimentei, desculpem, não vai ser minha primeira opinião, porque eu já experimentei, já borrifei, o cheiro desse aqui é extremamente adacicado, encorpado, minha boca tá enchendo de água, parece que tem um toque de limão, parece que eu tô sentindo uma torta de limão com bastante leite condensado. Gente, pelo amor, que isso? Que cheiro é esse? Eu não achei fraco, então pra mim, nota 10 assim pra Mahogany também por isso, porque eles poderiam trazer, né, uma fragrância mais fraquinha e não tá fraco, embora seja classificado como Body Splash. É uma delícia. Nossa, gente, eu fico sem palavras. É muito gostoso, parece um mousse de limão, sabe? Bem adocicadinho e cremosinho. Nossa, sensacional, muito maravilhoso. Deu até vontade. E cupcake de baunilha, que eu já experimentei também, já até usei, inclusive. Tô só relembrando. Esse aqui, apesar de doce também, eu não achei ele, esse cheiro cremoso, sabe? Porque esse aqui traz uma cremosidade. Esse aqui eu não achei cremoso, eu achei doce, mas um doce que dá até pra usar no calor. Sendo bem sincera. Ah, Luma, pelo amor de Deus, tá escrito cupcake de baunilha, mas dá pra usar no calor. Ele não tem essa cremosidade, sabe? Mas ele é bem adocicadinho também, muito gostoso. Porém, eu acho que esse vai numa vibe mais bonequinha, cheirinho de boneca nova, bem docinho, sabe? Não vai na vibe chiclete. Vai mais na vibe caramelo, baunilha, realmente. Muito gostoso também, gente. Os quatro dessa linha que eu experimentei, eu me apaixonei. Já pode lançar mais, Marrogani. Já pode lançar mais, porque tá aprovado. Linha doce é com vocês mesmo, porque ficou sensacional. Valeu a pena esperar esse momento. E, gente, ela me mandou esse aqui, ó. Savage Waves. Savage Waves, é assim que se fala? Ó, esse perfume aqui. Esse aqui eu ainda não experimentei. Eu abri só pra eu ver. Uau, ele é muito lindo. Olha que coisa mais chique. Eu amo frascos assim, escuros, gente. Olha, a tampa também é muito linda. Olha, todo fosco. Parece um frasco gelado, né? Que ele é bem fosco, escrito em dourado. A tampa dourada também é o borrifador. Eu gosto de falar assim, eu tenho sempre que me lembrar de falar. Que eu tenho bastante seguidores deficientes visuais. E eles gostam quando a gente fala. Ó, o borrifador dele é bem leve. Nusa! Gente! Para! Ele é masculino? Ou ele é feminino? Ai, a vizinha tá chamando o cachorro. Ele parece muito. Gente, ele parece muito. O Dutia Gabana aqui eu amo. Para! Cadê? É feminino ou masculino? Porque esse aqui tiver feminino, meu bem. Eu vou usar com muito amor. Porque assim, todos os perfumes que chegam aqui escrito masculino, a Adair acha que é dele, sabe? Em algum momento eu acabo dando para ele. Porque, gente, né? Ele quer o perfume e a gente... Mas cadê? Não diz. Fragância corporal. Desodorante corporal. Deve ser classificado como unissex, né? Porque não vem dizendo nem feminino, nem masculino. E eu acho que o Dutia Gabana Purrón é unissex total. Assim como o Omni do Boticário, que também parece muito o Dutia Gabana Purrón, só que é mais suave. Então, gente... Quero nem ser aqui. Meu perfume da vida. Amei. Amei. Não, mas amei demais. O melhor perfume da Marrogani no mundo. Já existiu é lançamento. Amei. Vou aprender a falar isso aqui, né? Cerveje. Waves. Alguém me ajuda aí. Tenho que aprender a falar, porque virou meu perfume. Gente, não acredito. Não imaginava, não esperava. Confesso que eu não esperava. Ai, maravilhoso. Quantos ml que é? 100 ml. Nossa, na mão ele parece ser menos, né? Não parece ser pequeno, mas é 100 ml. Vou comprar mais uns 10. Vou perguntar se ela tem no estoque, já vou garantir. Enfim. Ai, gente, amei. Ela me mandou um Make Me Fever Gold Mini. Ó, e vamos ver essa fofura. Vocês sabem que eu amo miniatura, né? Eu tenho vários. Eu coleciono miniatura. Ai, é um perfume de bolsa, gente. Que coisa mais chique. Olha, se tem uma coisa que a Marrogani sabe fazer. É frasco bonito. Porque é de rosca? Não é de rosca. Pra melhorar só podia ser de rosca, né? Porque aí acabava o perfume e a gente reaproveitava. Porque ele é muito lindo. Muito lindo. Nossa, muito obrigada, Lady Anne. Muito lindo. Gente, isso aqui é lindeza pra gente tirar da bolsa, né? Aqui, ó. Na frente das amigas. Aqui. Negócio dourado. Parece um batom. Inclusive, o batom que eu tô usando hoje, gente. É um batom da Jafra. O pessoal sempre pergunta. É esse aqui, ó. Rosé Novo. Eu vou aprender a falar, prometo. Mas é esse aí, ó. Só vocês printarem, tá? Enfim. Quem quiser comprar Jafra, é só falar com a Ana Lemos. Que eu deixo geralmente o contato dela sempre passando... Passando ela, não. Aqui no Boxes de Informações. Gente, mas muito lindo a combinação. Meu batom com meu perfume de bolsa. Perfeição. Ai, gente. Eu tô olhando pra gente não acreditando. O cheiro que tá exalando aqui... O vídeo tinha que ter perfume. Pra vocês sentirem que cheiro é esse. Luma, você nem falou do cheiro. Verdade. Desculpa, gente. Foi empolgação. Pra mim, ele é um floral. Com notas amadeiradas. Eu não sou aquele tipo de mulher que gosta de usar perfume masculino. Nunca fui, gente. Mas esse... Esse... O Dolce & Gabbana Purrhum... Ele não tem cheiro de perfume masculino. Aqueles perfumes pesados. Geralmente, a gente associa cheiro masculino a esse cheiro pesado. Amadeirado, pesado, né? Não é. Ele tem um cheiro envolvente, sabe? Eu não esqueço... Gente, o primeiro perfume da minha vida foi o Dolce & Gabbana Purrhum. A minha amiga usava. Ou seja, uma mulher. E ela me falou qual era. Eu falei... Cara, esse perfume é muito bom. Foi o primeiro perfume importado da minha vida. E eu lembro que todo mundo no CNA, que era onde eu fazia curso de inglês, amava esse cheiro em mim. Masculino. Mas, gente, não... Pelo amor... Enfim. Aí, eu lembro que quando eu fui trabalhar na Unimed, teve uma amiga minha lá que falou Luma, eu abracei a minha vizinha, né? Pra dar Feliz Natal, Feliz Anovo. Não lembro da época. E aí... Nossa, o cheiro dela era muito bom. Tô um pouco sem graça de perguntar, mas eu vou perguntar qual é. Ela falou... Caraca, é o homem do Boticário. Gente, porque o homem do Boticário tem um cheiro muito parecido com o Dolce & Gabbana Purrhum. Só que ele fixa e projeta menos. Então, deixa algumas pessoas meio tristes por isso. Mas esse aqui, pelo que eu tô vendo, vai fixar bem. E os perfumes da Marrogane geralmente fixam e exalam bastante. Gente, é muito parecido, gente. É muito envolvente. Ai, gente. Ai, volta aqui, meu filho. Volta aqui pra mim. Volta aqui. Muito maravilhoso. Não diz, né? Se é feminino. É, deve ser um insexy mesmo. Nem vou sair hoje. Gastando meu dedo, vou ficar em casa, maluco. Muito maravilhoso. Nossa, só sentindo. Vocês terem noção. Desse cheiro. Pra quem não sabe, a Lady Johnny também tá vendendo agora Brand Collection. Muita gente queria comprar a Brand Collection. Vocês vivem me perguntando sobre Brand Collection. E agora a Lady Johnny vende. Então, lá com ela, vocês conseguem. Ela me enviou adores aqui, ó. Vem latradinho. Pra quem não sabe, Brand Collection é uma marca de perfumes inspirados. Eles não se inspiram só na fragrância. Eles se inspiram também no frasco. E é isso que encanta, né? Olha isso aqui, gente. Inspirado no Delina. Ele é muito lindo. Ó. Olha, gente. Parece perfume de princesa. Muito maravilhoso. Vamos ver se parece. Ai, que coisa mais fofa. Delina é um perfume caro pra caramba que eu nem imagino ter na minha coleção. Vamos lá. Igualzinho. O cheiro é muito similar. Geralmente, os perfumes da Brand Collection parecem bastante. Um ou outro eu acho que não parece. Como eu acho que o Ipnorek Poison não parece muito. Mas esse aqui, ó. Bem igual. Ai, o frasco é lindo. Igualzinho do Delina. E ela me mandou também esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Ah, gente. O Delina é o 151, tá? O número dele é 151. E o inspirado no... Jador. Ó. O inspirado no Jador é o 007. Eu lembro que esse aqui tava difícil de encontrar. Mas lá com a Lady Honey vocês conseguem, tá? Ó. Esse aqui eu já conheço porque... Eu já tive. Ai, delícia. Um floral muito alegre. Muito elegante. Cheiro do Jador. Que eu comprei recentemente o original aqui pra minha coleção. Quem quiser ter um inspirado, ó. Com um frasco muito parecido com o do original. Vale a pena experimentar o da Brand Collection. E é isso, gente. Essas são as novidades. Nossa. Tô muito animada. Porque assim, veio só coisa maravilhosa que me agradou. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de experimentar os perfumes da Mahogany e da Brand Collection. Porque são realmente muito bons. E com a Lady Honey vocês conseguem mais barato. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.